Oi amigo, então, são dez e cinco, estou-te a mandar esta mensagem, pronto, agora vai ser muito mais fácil, eu vou chegar aí às onze, está bem? E vamos montar isto, que está aqui já, que estou a dizer agora, e uma outra peça, que eu já tenho os sons, mas ainda não escrevi, e é isto, isto são duas peças, ou até três, agora vais ver como isto é fácil, está a ver? Mas já temos o script mesmo, portanto, isto é uma peça que se parte em dois, aos casos que somos transdeiros e melhores portugueses, ao todo, 81 filmes foram oficialmente, é só seguir isto, depois entra o som, Derner Lube, os sons já estão todos, está a ver? E são pequeninos, já estão cortados mesmo, não é preciso custar mais nada, Derner Lube, está aqui, tem 17 segundos, por exemplo, depois, mas a academia recusou, a única produção de país lusófono que conseguiu ganhar os diálogos. A única produção lusófono que entra o som, o Menino e o Mundo, é seguir o script, vamos seguir o script, Menino e o Mundo, 36 segundos.